Bom, meu nome é Rafael Felipe, eu sou publicitário, tenho a formação de publicitário e eu sempre trabalhei com design, com artes e também sou cristão. E eu sempre tive vontade de ter uma marca própria, sempre tive vontade de produzir um produto voltado para esse público cristão. Só que como eu trabalho, tenho um emprego fixo, não voltado para essa área de estampas, de camisas, mas trabalhando na minha formação mesmo, eu sempre fui deixando esse sonho de lado, fui sempre deixando isso para depois e acreditava que não era possível lançar uma marca, criar uma empresa e era mais ou menos assim que funcionava. A Outbox, ela existe há mais ou menos três anos, só que no princípio eu não tinha nenhum tipo de técnica. Apesar de ter essa formação, eu não tinha muito contato com esse ambiente de loja de camisas, com toda essa gama de dificuldades, de desafios na venda de camisas. Eu lancei a primeira coleção e eu meio que não tive muito resultado, porque eu não tinha aprendido nenhum tipo de técnica. Eu fui na aventura mesmo, na vontade de fazer, e meio que me decepcionei nessa primeira venda, no primeiro lote que eu fiz, e meio que o sonho tinha começado a morrer e deixado isso de lado. Até que chegou um ponto que eu comecei a pesquisar mais sobre esse segmento. E eu acabei encontrando um vídeo no YouTube com o Ian falando sobre o curso da Onda Koala. Se não me engano, era a primeira turma que ele ia lançar. E eu comecei a ver os conteúdos gratuitos dele e me interessei pelo curso. Assim que o lançou, eu fui um dos primeiros a comprar, da primeira leva de alunos. E eu comecei a entrar de cabeça nesse lance de venda de camisas, aprendendo as técnicas de pré-venda, algo que agregou muito são esses passo a passo de pré-venda que ele ensina. E os resultados começaram a aparecer. Eu lancei uma nova coleção, consegui vender as peças que ficaram agarradas na primeira coleção. E eu fui usando técnicas de agregar valor ao meu produto, produzir materiais, tanto impressos quanto online. E assim a Outbox vem crescendo com o tempo. Claro que eu ainda trabalho no meu emprego fixo, ainda não tenho essa estabilidade toda, mas eu consigo manter os dois. Eu tenho no meu tempo livre, é o tempo que eu dedico a Outbox. Algo interessante do meu mercado, do meu nicho, o meu segmento é o segmento cristão. A gente tem uma pegada de cultura pop aliado à linguagem cristã. E uma técnica bacana que eu utilizo nas minhas vendas é fechar parceria com eventos. No mês passado, por exemplo, eu fechei uma parceria com o congresso de jovens cristãos. E ele agregava basicamente o meu público-alvo, que são pessoas cristãs, que têm a faixa etária que as pessoas que compram o meu produto. E eu fechei parceria com eles, e nesse estande que eu coloquei lá, durante dois dias, eu consegui fechar o faturamento de R$ 1.100. Eu vendi, além das minhas camisas, eu ampliei o meu leque de produtos, eu vendo também pulseiras e cordões, mas o meu produto principal ainda são as camisas, claro. E eu consegui fechar o valor de R$ 1.100. Nesse estande eu consegui vender 17 camisas durante dois dias. E eu só não vendi mais, porque eu não tinha os tamanhos de algumas pessoas que queriam. Mas eu peguei contato, peguei os dados dessas pessoas e consegui fechar vendas após o evento. Isso foi bastante interessante para mim. Outra técnica que eu aprendi no curso da Onda Koala, que a princípio eu nem conhecia esse tipo de marketing, né? Eu ouvia falar de e-mail marketing e outras coisas, mas a pré-venda mesmo eu nunca tinha ouvido falar. Que é basicamente a gente montar uma lista de pessoas que estão interessadas no meu produto. Elas já têm essa vontade de comprar o meu produto. Só que com essa lista, com as técnicas que eu aprendi, com os textos e horários, e essas técnicas eu fui aguçando o meu público a querer comprar o meu produto. E com algo interessante que aconteceu foi com meia hora de lista, eu tinha acabado de lançar a lista, a lista tinha mais ou menos 20 pessoas a princípio. E com meia hora de lista eu consegui fechar a primeira venda. Isso não aconteceu na primeira vez que eu lancei a minha primeira coleção. E eu fiquei bastante feliz com esse resultado. E no fim dessa lista eu cheguei a ter 40 pessoas na minha lista VIP. E eu consegui fechar mais ou menos 10 vendas decorrentes dessa lista VIP. Então é algo que de um grupo de 40 eu vendi 10 vendas, não necessariamente 10 produtos. 10 vendas eu consegui um resultado bastante eficiente. É isso aí pessoal. Achei interessante ter essa oportunidade de estar falando para vocês o resultado que eu consegui na minha marca. Quem quiser seguir, quem quiser acompanhar, o nosso Instagram é arroba sejaoutbox. E o nosso site é www.outboxstore.com.br Vocês podem estar seguindo, acompanhando a gente aí que eu fico muito feliz. Eu vou vender muito para vocês.